As imagens contidas nesta matéria pertencem a classiccarbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo vamos falar sobre o Maverick 4 portas 4 cilindros e a briga contra o Opala 4 portas 4 cilindros em 1975 Pelo mercado de frotistas e pela atenção da classe média com vendas diretas nas concessionárias dois gigantes que marcaram a história durante a década de 1970 O modelo Chevrolet tinha seu espaço garantido e sua imagem já consolidada no mercado Já o Ford Maverick ainda buscava um lugar ao sol Nas versões top de linha V8 já tinha a simpatia e o respeito no mercado brasileiro Mas ainda faltava algo para o modelo Ford se firmar definitivamente como uma força entre os modelos de grande porte Após o fracasso dos modelos com motores 6 cilindros que rendiam pouco e consumiam mais do que o esperado A Ford em 1975 lança o eficiente motor 2.3 de 4 cilindros que deu as versões de entrada intermediárias do gigante da montadora Vida Nova O Ford Maverick 4 portas 4 cilindros entregava 99 cavalos com torque máximo de 16,9 kgf a 3.200 rotações por minuto Mesmo pesando 1.350 kg, acelerava de 0 a 100 em 17 segundos e alcançava velocidade final real de 158 km por hora Números mais atraentes que o concorrente da Chevrolet Já o Opala 4 portas 4 cilindros de 1975 entregava 90 cavalos e torque máximo de 18 kgf a 3.000 rotações por minuto Mesmo pesando 1.100 kg, acelerava de 0 a 100 em 18,5 segundos Alcançava velocidade final real de 145 km por hora Quanto ao consumo, tanto na estrada como na cidade, a diferença era mínima O modelo Ford fazia na cidade 6,5 km por litro contra 7 km por litro do Opala Já na estrada, o Maverick 4 cilindros consumia 8,5 km por litro e o Opala 9 km por litro Se tratando de consumo e desempenho, as forças eram equilibradas Ambos também entregavam basicamente o mesmo conforto, instrumentos de série e pacote de opcionais Mas o Maverick 4 cilindros tinha um preço da unidade 0 km e das manutenções preventivas e corretivas um pouco mais salgado que o modelo Chevrolet Mas na prática, o que fez a diferença que o modelo Opala 4 cilindros 4 portas alcançasse vendas e seu concorrente não? Talvez a resposta estivesse na consolidação da imagem do Opala no mercado O modelo Chevrolet em 1975 disparou em vendas tanto em grandes lotes direto da fábrica para serviços públicos como para frotistas e também em vendas realizadas nas concessionárias para pessoa física O Maverick 4 portas 4 cilindros acabou tendo um número de unidades emplacadas bem mais modestas Mesmo sendo um modelo confiável, robusto e confortável a Ford sofreu para colocar um número mais significativo de exemplares nas ruas Outro feito bastante interessante foi no segmento de seminovos e usados no final da década de 1970 e início da década de 1980 Os modelos da família Opala 4 cilindros eram mais valorizados e rapidamente comercializados principalmente para taxistas Já o Maverick 4 cilindros ainda tinha boa saída no mercado de seminovos e usados no final da década de 1970 Mas já no início da década de 1980 se tornou um modelo sem valor de mercado e encalhava nos pátios de lojistas Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço